Música Cada um que nasce nesse mundo traz uma noção De ser vivo e escolher a sua ou a própria condição Mato só com muitos ruídos dessa droga de corrupção E o corpo fica sempre pronto, sem voz e razão Por isso eu vou gritar pra todo mundo ouvir, pra todo mundo ouvir Que eu quero ser de Deus, quero ser assim, quero ser de Deus Que eu quero ser de Deus, quero ser de Deus Música 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 Música